Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada pode ser só seu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convidar No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh lá na roça comigo, eu quero você Oh lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Se não quer nada pode ser só seu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh lá na roça comigo, eu quero você Oh lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Oh lá na roça comigo, eu quero você Oh lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você Vai ficar sonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro você